É o 4R tá mandando Balança essa bunda jogando essa raba Novinha safada aqui na favela Chama as amigas pra tumultuar Curte bebê queimando da vela Vem planetária dançando no baile Da 17 dele pra do Bega Sei que no baile você se entrega Joga essa bunda gata assim é bela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Joga essa bunda novinha no baile Joga essa bunda gata assim é bela Joga essa bunda novinha no baile Novinha no baile gata assim é bela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela Pro Gilacost, pro Gilacost Pro Gilacost aqui da favela